Eu toque esse foco e tá ficando lindo, lindo É Gino Rodriguesa, chora minha sanfona Essa coisa gostosa de mais Tem um fraqueiro aí? Já vem montado em seu alazão Chapeu de coro, laço na mão Chapeu de charme e faz cantar Como assombrado lutador Que trabalha com calor Contra a dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu dois Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão e valeu dois Eu estou sempre o meu estado Uma baquechada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Eu vou Teus braços fortes, sua cor Baqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços, quero estar Vem meu vaqueiro Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão e valeu dois Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão e valeu dois Teu amor e valeu dois Teu calor e valeu dois Eu vou sequer e valeu dois A meu vaqueiro Teu amor e valeu dois Teu calor e valeu dois Eu vou sequer e valeu dois Já vem montando em ser alazão Chapéu do coro, alça a mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com carmão O dor da dedicação Ó meu barquinho, ó meu pinhão Conquistou meu coração A custa da paixão, mas valeu dói Ó meu barquinho, ó meu pinhão Conquistou meu coração A custa da paixão, mas valeu dói Teu amor e valeu dói Teu calor e valeu dói Ter você, mas valeu dói Meu barquinho Teu amor e valeu dói Teu calor e valeu dói Ter você, mas valeu dói Ó meu barquinho Senhora Que coisa mais linda Esse forrozinho gostosinho da China Para você ouvir Para você ouvir Tantar e se apaixonar Obrigada Obrigada Obrigada